Galerinha, então, eu vou gravar, né, agora outro vídeo, porque o primeiro, o celular acabou dando uma panezinha aqui, não comportou todos naquele mesmo vídeo, então eu vou fazer outro pra dar continuidade ao primeiro, ok? Então vamos lá, a tia Amanda parou no número 1, tá, da página 247, que é pra vocês descobrirem se os números da A, B, C e D são divisíveis por 3, ok? Número 2 agora, circule os números que são divisíveis por 3, e número 3, você vai colocar V ou falso pra esses numerais, se todos esses numerais que estão sendo mencionados em cada frase são divisíveis por 3, ok? Lembrando que, obedeçam a regrinha do número 3, tá? A regrinha é que quando a soma dos seus valores tem que ser um número divisível por 3, ok? Vamos lá, agora vamos por 6, os números por 6 é o seguinte, um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3, então o número vai ser divisível por 6 quando ele for também por 2 ou por 3, ok? Aí vem o número 1, contorne os números divisíveis por 6. Número 2, você vai escrever sim ou não pra esses determinados números se são divisíveis por 6 ou não, aí eu vou colocar sim e não. Números, é, divisibilidade por 5, o número é divisível por 5 quando? Quando ele termina em 0 ou 5, aí eu coloquei o número 1, vários números dentro desse retângulo, quais são divisíveis por 5? Número 2, escreva os números compreendidos entre 99 e 121, que sejam divisíveis por 5, ou seja, eu tenho de 99 a 121, qual desses números que está nesse, vamos supor, nessa lacuna imaginária nossa, compreendida, ou seja, entre, que vão ser divisíveis por 5, ok? E o número 3, eu quero que você escreva 3 números de 2 algarismos que sejam divisíveis por 5, tá? Você vai criar um exemplo. E agora, a divisibilidade por 9 é quando a soma dos seus valores é um número divisível por 9. Então, é a mesma coisa. Achou o número? Desmembra ele, faz a soma. Se aquela soma for divisível por 9, esse número automaticamente vai ser divisível por 9, ok? Aí tem o número 1, que é pra você contornar quem são os números divisíveis por 9. O número 2, os quadradinhos estão vazios, qual é o número que você pode utilizar aí que vai tornar esse número um número divisível por 9? Aí vem o número 3, é uma pegadinha, é uma coisa, é um enigma. O número da minha casa é divisível por 9 e está compreendido entre 30 e 40. Qual é o meu número? Ou seja, qual é o número da minha casa? Número 4, eu quero ver ou falso nessas frases, ok? E a divisibilidade por 10 não é pra fazer, tá? A divisibilidade, ok? Tia Amanda acertou. Vai ser outro dia que Tia Amanda vai dar, ok? Então, você vai colocar aula e data somente nas páginas e nos números que Tia Amanda mencionou aqui hoje, ok? Agora, você vai abrir o seu livro, deixa eu olhar aqui, você vai lá pra página 261, ok? É essa página aqui, ó, tá? Que tá escrito. Mínimo múltiplo comum, é o MMC. Esse MMC aqui é diferente. Esse MMC aqui, a gente vai trabalhar hoje, vai aprender a fazer pelo método da fatoração, tá? Então, a gente vai aprender a multiplicar e a gente vai multiplicar e dividir esses números aqui. E vamos descobrir se esse é o MMC desses algarismos, ok? Nós vamos fazer essa atividade aqui toda, ó, da página 262, tá bom? Então, já volto já já, não passo de mágica com vocês, é o tempo que eu organizo o meu quadro e volto já já. Peraí, não sai daí, não. Olá, tudo bem? Então, voltamos, tá? Nessa segunda parte do nosso exercício, vamos falar sobre MMC através desse método aqui, ó, tá? Que é o método da fatoração, tá bom? Todo mundo tá conseguindo ver? Nós vamos dividir esses algarismos aqui. Ou seja, essa divisão tem que dar exato, tá? Primeiramente, nem sempre, mas ocasionalmente, né, a gente sempre começa com 2. Por exemplo, 8 pode ser dividido por 2? E outra coisa só pra lembrar, nós vamos fazer essa divisão. E o número qual não for divisível por esse número, você vai repetir ele, tá? Por exemplo, vamos lá, 8 pode dividir pra 2? Pode, porque 8 dividido pra 2 vai dar quanto? 4, ok? 10 pode dividir pra 2? Pode, vai dar quanto? 5. Ah, agora eu tenho 4 e 5. Ah, Tia Manda, eu vou dividir por 5. Não, você não vai dividir por 5 ainda, sabe por quê? Porque você tem o número 4 aqui. E o número 4 ainda pode ser dividido por quê? Por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2. 5 pode dividir pra 2? Não, porque não dá exato. Então, você vai repetir o número 5. Aquele número que não pode ser dividido, você repete. Ainda eu vou dividir por 2? Vou, vou dividir por 2. Porque o número 2 pode ser dividido por quê? Pelo número 2, que vai dar 1. Eu acabei esse lado aqui, não preciso mais fazer. Agora eu vou fazer só esse lado aqui. 5 pode dividir pra 2? Não. Então, você vai repetir o número 5. O 5 vai ser por 3? Não, porque não dá exato. Vai ser por 4? Não, porque também não dá exato. Vai ser por 4. Por 5. 5 dividido pra 5 vai dar quanto? 1. Agora você vai pegar isso aqui tudo e você vai multiplicar. Você vai colocar 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 5, que é igual. Aí você pega 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 40. Então, o MMC de 8 e 10 é quem? É 40, ok? Agora vamos fazer com 3 algarismos. Com 3 algarismos é a mesma coisa com 2. Simplesmente você ganhou mais um amigo, mais um companheiro ali. Aí eu tenho o número 4, 6 e 8. Vamos começar pelo número 2? Vamos, porque o número 4 é um número dividido, é um número divisível por 2, né? Pode ser dividido. Então, vamos lá. 4 dividido pra 2 vai dar quanto? 2. 6 dividido pra 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Vamos colocar o 3 aqui. 8 dividido pra 2 vai dar quanto? 4, ok? Ainda vamos continuar por 2? Vamos. Porque o número 2 pode ser dividido por 2 e o número 4 também pode ser dividido por 2. O número 3 a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir ele aqui. Então, vamos colocar o 2 aqui, ó. 2 dividido pra 2 vai dar 1. 3 não pode dividir, então você repete. 4 dividido pra 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Esse lado aqui, ó, eu já acabei. Agora eu tenho 3 e 2. Ainda eu vou continuar com 2? Vou. Porque o número 2 pode ser dividido por 2. Então, você vai repetir o 3. 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. Agora eu acabei esse. Falta quem? O número 3. O 3 vai ser dividido por 3, que vai dar 1. Agora você vai pegar isso aqui, ó. Então, você vai colocar 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 3. Ok? Tá dando pra ver todo mundo. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, qual vai ser o MMC? Então, é igual a 24. Então, o MMC de 4, 6 e 8 é quem? 24. Essa vai ser a nossa atividade de hoje, dessa página. Você vai trabalhar com 3 algarismos ou com 2, tá bom? O procedimento aí vai ser o mesmo, tá bom? Agora, aproveitando o mesmo vídeo, nós vamos falar da nossa apostila, tá bom? Deixa eu pegar aqui. A nossa apostila de hoje. A nossa apostila de hoje é uma atividade também de fixação, ok? É essa folhinha aqui, ó, tá? Nós temos umas continhas aqui em cima, que é pra você realizar. Você pode realizar aqui embaixo da sua folha, se você achar que o espaço é suficiente. Se você achar que o espaço não é suficiente, ah, vai ficar meio embolado, tia Mantão, não quero fazer. Tudo bem. Você faz numa folhinha, depois, quando terminar tudo, você deixa essa folhinha aqui dentro. Guardadinha aqui, tá? Depois eu vou recolher essa apostila e eu mesmo grampeio essa resposta aqui corrigida, tá bom? Mas se você preferir fazer aqui no espaçozinho, pode fazer, tá? O número 2 é o seguinte, leia as situações, os problemas e resolva com atenção. Outra coisa, o número 2, ele é um desafio, né? Ele é um enigma pra você poder decifrar, pra você poder adivinhar quem é esse número oculto que tá aí escondido. Eu dei a ideia aos alunos, quem quiser, tá? É opcional. Ah, tia Amanda, não preciso, eu já consigo calcular rápido. Tudo bem. Eu dei a ideia de, nesse número aqui, vocês fazerem um quadrinho de valor de lugar, numa folha de papel, pra vocês se acharem melhor. Mas se você optar em não fazer, não tem problema, tá? Pode seguir o roteiro e colocar o número. Por exemplo, aqui, ó, nessa apostila nossa anterior, só um minutinho, deixa eu achar aqui, o quadrinho que eu tô me referindo pra vocês. Qual é o quadrinho que eu quero mostrar? Aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrinho aqui, ó, esse quadrinho de valor de lugar, que tem a classe simples, a classe dos milhares, vai ter a classe dos milhões e vai ter a classe dos bilhões. Então, é um quadrinho igualzinho a esse. Se você preferir optar em fazer um quadrinho desse, é rápido e prático, tá? Mas se você quiser calcular rapidamente na mente, também não tem problema, tá? Aí, você vai seguir o meu roteiro aqui. Por exemplo, eu já disse pra você que o número, ele tem quatro classes e onze ordens. A letra B, a menor ordem é ocupada pelo algarismo sete. Então, a menor ordem, o sete já vai estar lá. Aí, vem a letra C. O algarismo cinco, ele ocupa duas ordens diferentes. Uma é das unidades de milhão e a outra nas dezenas de bilhão, tá? Aí, você vai ver a posição do número. A letra D. O algarismo oito representa os seguintes valores posicionais. Oitenta milhões, oito mil e oitocentos, ok? Agora, eu tenho. O algarismo dois ocupa a ordem das centenas de milhar. E o algarismo nove ocupa a segunda ordem. E as ordens que restaram vão ser ocupadas pelo algarismo zero, ok? Ou seja, com certeza vai sobrar espaço no seu quadro. E tudo que está no seu lado esquerdo não tem valor, ok? Zero à esquerda não tem valor. Agora, vem. Qual é o número procurado? Você vai vir aqui embaixo, nessa lacunazinha, nesse quadradinho, e vai colocar o número que a gente está procurando, ok? Fá assim, né? Moleza essa atividade pra vocês. Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje, de matemática, tá bom? Relembrando múltiplos e divisores e exercitando a nossa mente, né? Com situações, problemas e operações matemáticas, ok? De divisão. Então, muita atenção na hora de vocês dividirem, na hora de vocês calcular, ok? Um grande beijo pra vocês. E espero vocês amanhã na nossa aula de quarta-feira, se Deus quiser. E estarei lá esperando por você. Compareça lá, que eu estarei lá ansiosamente te esperando, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau pra vocês.